Aí, vou mandar-lhe um papo reto, papo reto pra vocês O site Barril do Momento é Coscoba C10 Primeiramente guarde suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa liga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem bateria, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dobro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando um corte São dois corações disputando quem é mais forte Você com raiva da minha cara e eu só com um beijo dobro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando um corte São dois corações disputando quem é mais forte É um marinho Cleiton Music, tamo junto Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem bateria, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dobro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando um corte São dois corações São dois corações disputando quem é mais forte Você com raiva da minha cara e eu só com um beijo dobro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando um corte São dois corações disputando quem é mais forte Eu baixo os lucros, roupas e desce E isso sim, é moral Não tem, não tem, não tem, não tem Não tem ruim Ou para nem maisquer É pra ser a mais forte E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vou voltar Te peço então volta 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 E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Dessa vez não vai ser diferente Vai deixar o acaso Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta 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 Ai, ai Teu cheiro tá no meu cobertor Tu não sai da minha mente Não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando Rostoso com óleo Bandido dizendo Não para, não para Tu gemendo com óleo Manhoso pedindo pra Me dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca Te beijando a boca Chamar de safada No espelhado Nós dois voando É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca Te beijando a boca Chamar de safada No espelhado Nós dois voando É puxão de cabelo É tapão na raba Repertório novo Teu cheiro tá no meu cobertor Tu não sai da minha mente Não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando Rostoso com óleo Bandido dizendo Não para, não para Tu gemendo com óleo Manhoso pedindo pra Me dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca Te beijando a boca Chamar de safada No espelhado Nós dois voando É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca Te beijando a boca Chamar de safada No espelhado Nós dois voando É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de me procurar Daqui a pouco ela tá encostando Sabia que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Porque ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Porque ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu mando logo a cidade inteira pra ficar comigo Daqui a pouco ela tá encostando Sabia que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Hoje vai ter festa no colchão Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Porque ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido É o marinho Eu sou seu esquema preferido Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cena forte de alguém te beijando Alô, bebê, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade Ela mandou, vida que segue, então segue sua vitória Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, bebê, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade Ela mandou, vida que segue, então segue sua vitória Eu sigo sofrendo e bebendo brama Tos copas, CDs, explodiu É o Marlinho e o Couto Play Traz uma gelada pra mim, por favor E só de pensar a boca já secou Dessa vez não fui brincando Ela terminou e não tava prefando Ai, 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 eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cena forte de alguém te beijando Alô, bebê, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade Ela mandou, vida que segue, então segue sua vitória Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, bebê, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade Ela mandou, vida que segue, então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama É o Marlinho Eu sigo sofrendo e bebendo brama 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 Eu sigo sofrendo e bebendo brama